Como é que é pessoal? Está-se bem? O meu nome é Sérgio e é vindo a mais um vídeo do meu guia de Final Fantasy XII. Hoje com mais um Rare Game para vocês, do seu nome, Apsara. Apsara pode ser encontrado aqui na zona Mauleia Strand em Fawn Coast. Condições para ele vos aparecer. Vocês têm que matar pelo menos 10 piranhas em Fawn Coast. Portanto, o Fawn Coast é um mapa enorme, tem várias zonas. Vocês têm que matar 10 piranhas em todo o mapa. Não é necessário fazerem Shane, ou seja, vocês não são obrigados a fazer Shane de 10 pelo parecer. Vocês têm que matar pelo menos 10 piranhas, mas não podem sair de Fawn Coast. Ou seja, se vocês saírem de Fawn Coast, o contador de mortes de piranhas, digamos assim, volta a zero. Portanto, vocês têm que matar 10 piranhas sem sair de Fawn Coast. Depois dirigem-se à zona que eu marquei no mapa, em Mauleia Strand, e o Apsara vai lá estar. Portanto, acho que é simples. É diferente daquilo que se calhar nós estamos habituados nesta série, neste guia, digamos. Acho que é o primeiro e talvez o único monstro que tenha uma condição assim do género. Que vocês têm que matar um tipo específico de monstro, mas não necessariamente em Shane. Avançando, stats. A Apsara vai estar entre o nível 37 a 38, com cerca de 23.381 a 23.501 de HP. A fraqueza elemental dele vai ser gelo. Quanto a item que vocês podem ter dele, por drop, fish scale e peaches gem. Steel, Empyrean Rod, uma arma muito boa. E em pouch, pebble e dorsal fin. Monográfico, canal picture, mais do mesmo. A batalha não vai ser nada difícil, ok? Não tenho nada assim que valha a pena vocês ficarem aqui a farmá-lo. Empyrean Rod, é boa para Steel, se vocês quiserem dar o trabalho de dar o Steel nele. Não sei se nesta altura. Acho que nesta altura já não nos compensa. Mas podem sempre fazer algum dinheiro extra com ela, portanto, acho que pode ser bom. E é basicamente isto. Ora então, Apsara é o Rare Game número 14 de 80. Como vocês podem ver, muito simples, muito fácil. Nada de especial a nível de items. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, o meu nome é Sérgio. E como sempre, fiquem bem. Um grande abraço. Tchau, Laura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho